Fala galera, beleza? Aqui é o Ademir do canal A23 Tutoriais e no vídeo de hoje eu vou ensinar como limpar toda uma conversa do WhatsApp. Então vamos supor, você tem um grupo ou tem uma conversa ali privada que tem muita mensagem e você quer limpar ela para poder deixar o seu celular um pouco mais leve, esse é o vídeo para você. Então vamos lá, estou nessa conversa aqui, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é no canto superior direito, nesses três pontinhos, dá um clique nele. Aqui a gente vai em mais, o meu está em inglês no caso, mas é só acompanhar aí, nesse more, no mais. Clicou no mais, a gente vai aqui em clear chat, no caso de vocês vai estar limpar conversa. Então basta dar um clique nele. se você aceita, que vai remover todas as mensagens, que você está ciente disso, basta a gente clicar aqui em limpar conversa. Feito. Feito isso, vai apagar todas as conversas, no caso do seu celular, e vai deixar aí um pouco mais leve. Então o vídeo de hoje é esse, espero ter ajudado. Qualquer dúvida aí deixa nos comentários, se inscreva no canal, tamo junto, valeu, fui! E aí E aí E aí